E aí galera, aqui é o Nicolas na pesca. Abre aí Nicolas, abre aí, abre aí. É o Nicholinhas na pesca. Vamos lá pessoal, vamos explicar para vocês como é que funciona aí a pesca. É um braço do mar aqui, denominado mar morto, tá ligado? Hoje nós estamos usando a isca aqui, manjubinha, nós compramos ela porque agora está proibida a pesca, então a gente comprou ali, mas é baratinho, 10 contos só, umas 500. Então a gente vai arriscar aqui, pegar aí, que beijo que pega aqui o Paraíba? Peguei muita mani. É, ele pegou aquele um que chama aí, como é que é o nome? Muito bandi. Com minhoca. É, com minhoca, não é com manjubinha não, eu quero amar uma manjubinha lá pro neném. Pega lá mais uma isca lá. Hoje vamos ver o que vai sair. Eu tenho o tamanho do Nico, que é um tio meu que ele é louco. Nós pescando em traína, ele catou uma trairona cara, ele escapou, ele pulou dentro da água de raiva. Não coloquei a pelazão e pulou. Você que está montando isso aqui, viu? Cala lá, viu? Tá bom. Eu não estou respeitando. Respeitar o cênico? Nós vamos pegar o peixão. Beliscou aí, Jefferson? Beliscou assim. Do aio. Você é do aio. Beliscou assim, é cirisão. Cirisão. Não, pera aí. Não joga nada. Pera aí. Eu vou achar um lugar pra você. Tem mais peixinho cortado lá nisso? Hã? Tem mais peixinho cortado? Tem mais uma barba só. O Dan, filma assim. É em tanto. Vou pegar um aqui só. Calma. Abtoral, bem aqui, agora! Não perdi, não perdi, não perdi, cortou chumbada Chumbada pesada é pôr chumbada E se não pôr chumbada? Se não pôr você não pega nada, não vai disparar lá no canto Não tem chumbada leve ali É uma pedra, é um tijolinho Cadê o helicóptero? Colando essa daqui Nossa, já prendeu aqui na lama, pai Não, não, segura aí, não puxa não Já perdeu, já Olha, sai do lugar Pera aí Vem aqui, ponteira Certo é nós irmos lá na balsa Na balsa é ruim, o impacto tá assim Verdade? Aqui é o melhor A balsa, o ponto eu faço o dia inteiro Olha aqui Dan, chega aí Tem um cirizinho Olha aqui outro aqui, ó Ó Pretinho Pretinho Viu que dá mano? Tem um punhado Oi? Não entendi Ah é bom Lá na ponta daí De lá Ah lá é bom Ó Faz ele correr Ó Ó Olha lá Conseguiu lá Dan, começar? Tá Puxei já um a risco e já foi Verdade, mas com aquela chumbadona É Eu nem pus a chumbada Por que tu amarrar um cirizinho desse aí? Então Esse daí pega Pega? Pega Vamos pegar um pra ver Todura é amarrar ele aí, né? Não mãe, fura no meio dele Furei no meio Furei no meio Puxei um embramento Olha O Dani recebe pra isso Olha que caranguejão que ele pegou Vamos lá ver lá Olha que legal Oscar, eu peguei com um anzolzinho pequeno Aí pega na garra dele e prende, ó Tava roubando tudo aí É siri? É É, azul é siri É siri Qual garra que machuca é essa? As duas, né? Solta minha corrente Tá, só que eu não tô conseguindo filmar, ó O primeiro, deixa eu filmar o outro Ô, já peguei Já deu várias fuzgadas Mas esse daqui veio Nossa, que bonitinho A gente pode criar? É Bonitinho É sério Esse daqui é bravo, hein? Se ele escapa o líquido Vai pegar o cachorro, hein? Vai nada É só pegar ele Acho que não pegou nada É só pegar ele É só pegar ele Tá prato, não tô? Olha Ó Ó Escapou Tá Vou tirar um roubar aqui de 5kg Tirar o que? Roubalo Ou um fresh Roubalo Ai, filho do céu Cadê que ele tá meia quinta? Tá aqui, Dinho Pegou um bagrinho É Pegou um bagrinho Cadê? Cadê? Olha lá, o cara pegou um bagrinho lá É É Pegou mesmo? Ó o bagrinho É o amarelo Leva tudo Leva tudo Ó o bagrinho Aí só tira o ferrão Aí já era Aí já era Olha esse irezinho Tá saindo devagarzinho Aí Nicolas Pegou peixe? Nicolas a pesca Pegamos aqui ó o tanto de camarão Tá feio o negócio hoje, hein? Só isca Nada Olha o tanto de camarão que a gente pegou aqui ó Olha Ai, já dormindo Tô cansado Ih, caraca Já sou fora Perdi dois roubaros Olha aqui Buscou duas vezes na... Ele entrou na... Ele entrou na gaiada e não deu pra tirar